Pessoal, chegando aqui ó Nossa, sobrou a trilha É Chegando nas casinhas aqui Tomando ponte toda Nossa, pedra ali Não pode morar aqui não? Não pode não Apesar que estou no meio do mar Pessoal E aí Rogério? Da hora né Pessoal casinha aqui ó Pra nós que gosta Ah mãe Licença Que seja Pessoal Que da hora É Saudade E aí E aí E aí Pessoal As casinhas Vem de tantos anos E aí E aí E aí E aí E aí Mato Ninguém sabe direito Quem que era Só pra vocês Com licença Com licença Com licença Com licença E aí Poxão De taco E aí E aí E aí Pessoal Caixinha Alguma coisa Aqui né Tinha aqui ó E aí E aí Entende E aí 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 Com licença A natureza já está tomando de volta, pessoal As coisas já, né Legal, o lugar esconde muita história, né, pessoal Já foi de várias cores, sabe, né Pintado já, só de vez, já Felizmente não foi preservado Aí Acabando em nada, pessoal Qual cupia em cima Licença Vai ter morcego aqui, pessoal Que legal, outra casinha lá no fundo Eu peguei uma madeira ali Aqui era o banheiro, pessoal Aqui no chuveiro Segundo ali Se eu quero ir a cozinha Antigo, ó Encanamento de ferro Legal Aqui ficava fogão de len, né, pessoal Esquentava a água Tinha água aqui pro banheiro Pra Outras partes da casa, né Como eu ia estar falando, pessoal A gente fez muito frio pra essas bandas, sabe O jeito de tomar banho era só Desse jeito, meu irmão Desse é na água e não tinha energia, né Naquela época Deixa eu dar água lá Essa panela ali, ó Com esse cavucô Aqui, ó Olha aqui, ó Que era o fundo da casa Uma pessoa que morava aqui, né Cachoeira no fundo de casa Água à vontade Todo mundo antigo, todo mundo Muito Muita história, né A gente fala que é assombrado, pessoal Mas deve ser, né Porque A energia das pessoas fica aqui, né Bacana, Angelo? A natureza já tá tomando de volta, né Tá, né Seguindo.